Hoje a gente vai fazer uma sobremesa clássica francesa, uma mousse de chocolate super cremosa. Eu aposto que você já viu várias receitas de mousse de chocolate por aí, mas hoje eu vou ensinar uma bem clássica francesa. Não vai nem leite e nem creme de leite. A gente não precisa desses ingredientes para poder trazer a cremosidade. O segredo está em usar um chocolate com uma boa qualidade. Hoje eu decidi usar o la creme da Cacau Show. Vou aqui com duas barrinhas de chocolate, vamos abrir, picar e colocar no banho-maria para poder derreter. Vou lá de picadinho. Vamos pôr aqui no banho-maria para derreter e junto também vai a nossa manteiga. Para você fazer o banho-maria direito, é importante que você use um bowl que seja maior do que a sua panela e a água que está no fundo não pode estar encostando no bowl. É só o vapor, é aquele calorzinho delicado. Chocolate é uma coisa que você tem que tratar com carinho, afinal ele não merece, né? Agora que o nosso chocolate está aqui no banho-maria, a gente vai para a segunda parte, que é a nossa parte dos cremes. Não é nada demais. Vamos pegar aqui a nossa gema e vamos bater ela até o ponto que ela vai ficar bem clarinha, bem espessa e bem cremosa. Eu aconselho a usar a batedeira para poder fazer isso, porque se for na mão vai levar um trabalhão. Nosso açúcar, pode pôr tudo de uma vez e só bater. Nosso creme de ovos já bateu e olha que bonito. Essa é a nossa intenção, fazer um creme fofo, leve. Aqui a gente está incorporando o ar na nossa gema. Primeiro o creme batido. O nosso chocolate também derreteu. Olha só a cremosidade dessa brincadeirinha aqui. Agora que a gente tem os dois cremes prontos, o chocolate e as gemas, vamos para o terceiro, que são as claras e neve. Afinal, para poder deixar ele bem aerado e bem fofinho, a gente precisa de bastante ar. Vamos começar aqui com as claras, vamos direto para a nossa batedeira. E a gente começa batendo no baixinho até ela começar a espumar. Assim que você ver as primeiras bolinhas de ar formando, a gente pode começar a acrescentar o açúcar devagarzinho, hein? Você já pode também aumentar a velocidade da batedeira. Nosso merengue bateu. Olha só. Vocês já sabem ver o ponto de merengue? Além de quando você pegar, ele tem que fazer uma bola única, o segredo dele é você virar e ele não cair, ó. Se cair na cabeça, o negócio aí está complicado. Um, dois, três. Três bolsos, um mousse de chocolate incrível, valendo. Agora é só a gente incorporar, com todo o amor e carinho do mundo, hein? Vamos incorporar, sempre mexendo de baixo para cima, bem devagarzinho. Porque afinal, a gente bateu esse ovo até agora para incorporar ar. Não vai ser louco e tirar todo o ar daqui, né? Olha como já está com uma cara de delícia. Vamos colocar nossas claras, para poder aerar. Sempre rodando, hein? Fica bem mais fácil. Se você quiser dar uma incrementada na sua mousse, essa é a hora de você colocar um licorzinho, se quiser colocar talvez uma castanha aqui no meio, fazer uma brincadeira. É tudo com vocês. Olha como a mousse dobrou de tamanho, já está praticamente pronta. Então o segredo agora é gelar bem. Eu já estou usando o pote onde eu vou apresentar. Eu já vou encher ele e vou deixar ele gelando assim. Se você quiser fazer em casa um bolsão, isso aqui direto na geladeira. Depois é só festa. Já. Você já sabe que o negócio vai ficar bom, né? Pelo amor de Deus. Geladeira, uma meia hora, uns 40 minutos, pelo menos até firmar bem. Se você puder deixar de um dia para o outro, ainda melhor. A mousse ficou na geladeira. Já está no ponto exato para a gente poder comer. E já dá até para ver que ela está bem cremosa. Olha isso. Meu Deus. Essa é a cremosidade na crema. Vou finalizar agora a mousse do meu potinho. E eu vou estar usando um chocolate um pouco mais intenso, com maior teor de cacau, para poder ter um contraste na cor. Vou só ralar ele aqui por cima. Vou colocar as minhas flores. Toda bonitinha. Essa daqui é a nossa mousse de chocolate. Gostoso o nosso mousse de chocolate super cremoso? Então não perde tempo, entra aqui na playlist de sobremesa. Vai aprender as outras. E até a próxima. Gostoso o nosso mousse de chocolate.